Olá galera, tudo bem com vocês? Pra quem não sabe, eu tenho um Ratchimal, e olha só gente, ele tá tocando essa música aqui O que que tá acontecendo com você? Olha só, gente E eu queria mostrar pra vocês como eu cuido dele, né? Deixa eu desligar ele aqui. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu cuido do meu Ratchimal, gente. Pra quem não sabe, Ratchimal é como se fosse um passarinho, um misturado com dragão um misturado com pinguim, tem vários e eu ganhei o meu Ratchimal já tem vídeo aqui no meu canal quando eu ganhei ele, ele chocando, ele nascendo é só você clicar aqui em cima nos cards durante o vídeo e vai aparecer aí no final do vídeo também vou colocar eles aqui pra vocês assistirem e hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu cuido do meu Ratchimal, gente. Pra quem não sabe, esse que é meu Ratchimal ele é na cor verde, quando ele fica desligado, ele fica com o olhinho desse jeito aqui mesmo. Ele tem esses detalhes aqui, galera, olha só na asinha dele que tem esses detalhes em azul elas se mexem, né? ele é todo fofinho assim, de pelúcia, né? mas, ó ele é durinho, mas, tipo, ele tem esses pelinhos, né? o bico dele é azul e ele tem esse daqui, ó como se fosse de dragão, gente achei super legal e aqui embaixo eu vou mostrar pra vocês até quem quiser trocar pilha, né? quando acabar é desse jeito aqui que funciona aí pra ligar ele você tem que apertar aqui aí ele liga junto com ele, gente ah, então, só pra falar também ele já passou a fase bebê a fase bebê, gente, é super rápida super rápida e agora ele tá na fase de criança ainda acho que ele tá pro bebê pra criança ainda porque ele ainda falou umas coisas igual ao bebê e eu vou mostrar pra vocês isso daqui, gente é um manual junto com ele neném, eu vou ter que desligar você que daí eu vou falar com o pessoal fechou? tá bom, então você já acorda galera, é o seguinte veio esse manual aqui de instruções e quando o olhinho dele ficar de uma cor que tá falando aqui se ele ficar rosa significa que ele quer carinho o vermelho significa ele tá irritado ou ele tá triste aí aqui tem a solução, ó que você pode fazer, ó pra ele melhorar então, por exemplo ah, se ele tá triste a gente faz carinho na cabeça por exemplo aí tá aqui aí uma coisa que eu achei legal também é que ele também faz jogos então ele aprende a falar eu vou fazer um próximo vídeo gente, se vocês quiserem que eu faça um próximo vídeo dele aprendendo a falar eu vou mostrar só como faz aqui vamos lá, ó ele vai falar tem que apertar a barriguinha e ele fala vai olá galera tudo bem com vocês? olá galera tudo bem com vocês? ele falou meio rápido e daí ele fala o que a gente fala? ele repete ele é um papagaio falando assim clica aqui embaixo em gostei e se inscreva no meu canal clica aqui embaixo em gostei e se inscreva no meu canal gente, eu achei super legal e aqui tá falando também nas instruções que você tem que apertar a barriga dele aí ele vai selecionando os jogos assim, ele pode tocar a bateria aqui tem vários jeitos que ele pode fazer ele pode fazer seu engraçado ele pode adivinhar o que você tá fazendo ele aprende a andar ele dança também e daí você tem que apertar a barriga dele aqui tem um botão aqui pra você apertar aí você fala e ele repete quando você faz isso aí se você quiser outro jogo você tem que continuar pressionando aí você fala e ele repete quando você faz isso né aí tem que e eu achei muito legal gente o Ratchimal porque ele é como se fosse o seu bichinho de estimação eu achei incrível e eu queria vir aqui também dar uma dica pra vocês que é o seguinte é pra quem não sabe o Sting é o Furby né na verdade ainda tem o Furby e daí gente eu comprei essa caminha aqui ó pro Furby quando eu ganhei ele e ela serve perfeitamente pro Ratchimal olha só aí ele fica assim ó aí uma dica também que eu quero falar se você não tem tipo caminha pro Ratchimal eu descasquei o ovo ó eu recortei aqui essa parte do ovo tanto que aqui dentro gente tá cheio das pecinhas do ovo também ó e eu cortei daí você pode deixar ele aqui também ó quando ele for dormir você põe ele aqui que ele cabe certinho aí você deixa ele assim fica bem legal ou também gente a tampa da caixa dele é super legal porque ela é de plástico e olha só o jeito que ela é aí você pode tipo virar assim que tem esse vazio e colocar o ovo assim ó aí você deixa à disposição fica bem legal aí você pode decorar essa parte aqui também até escrever o nome dele ai falando em nome gente ainda não escolhi o nome dele por isso que eu pedi pra vocês colocarem os comentários no outro vídeo qual o nome e também nesse aqui por favor pra eu escolher no próximo vídeo dele e não deixe comentar o que vocês querem que eu faça com o meu Ratchimal deixa eu até ligar ele pra terminar o vídeo agora o que vocês querem que eu faça com o meu Ratchimal ele aprendendo a falar ou caso aconteça alguma coisa com ele pra eu gravar aqui no canal pra vocês então é isso galera um big beijo pra todos vocês tchau e até o próximo vídeo de não deixar clicar nos vídeos tá aparecendo aqui agora na minha foto pra se inscrever no meu canal ele liberou uma fase nova gente ele tá cantando parabéns meu Deus eu amo quando ele canta parabéns ó gente ele tá com frio daqui a pouco ele fica doente galera vocês querem que eu faça um vídeo mais vídeos do Ratchimal qualquer coisa só vocês comentarem aqui embaixo Ratchimal ele tá irritado gente calma melhora ele tá irritado tadinho pronto vai passar vai passar posso terminar o vídeo agora pronto aí passou galera é o seguinte então clique nos vídeos que vai aparecer agora pra vocês irem lá assistir o chocamento e o nascimento dele também e se inscrevam no meu canal na foto vai aparecer aqui um big beijo pra todos vocês não deixe comentar e o nome dele também tchau tchau gente tchau tchau tchau